O mutirão anunciado pelo presidente do Tribunal de Justiça foi criado para agilizar o julgamento dos processos que tratam de crimes dolosos contra a vida. Homicídio, tentativa de homicídio e os crimes de trânsito quando for caracterizada a intenção de matar. Nós estamos muito preocupados com a quantidade de processos que envolvem esse tipo de delito e deliberamos fazer esse mutirão a fim de agilizarmos todos os processos que alcancem, repito, os crimes dolosos contra a vida, principalmente o homicídio. Atualmente, apenas duas varas em Teresina julgam processos referentes a crimes hediondos. Com o mutirão, cerca de oito juízes de outras comarcas vão agilizar o julgamento dos processos atrasados. Além do mutirão criminal que começou no último dia 15, o Tribunal de Justiça está preparando um outro mutirão. do DNA, que em parceria com a Secretaria de Saúde, Ministério Público e Defensoria Pública, vai julgar os processos referentes ao reconhecimento de paternidade. Como esse exame é relativamente caro, e são muitas as mulheres, mães, que vêm em busca dessa prova, que é uma prova quase cabal, quase que definitiva, a partir de um convênio, pois, com a Secretaria de Saúde do Estado, que vai fornecer gratuitamente esses exames, e a Defensoria Pública, dando o patrocínio às pessoas que efetivamente carecem de justiça e não podem pagar advogados.